Várias comprinhas para o lar, me surpreendi com a qualidade, vários de sensílio, dourado, super lindo Olha o tamanho desse garfo, o dele é de bambu mesmo, um litro e meio, muito chique Tá na mesa e é vidro mesmo, tem cinco vídeos assim, bem ricos pessoalmente Ai que lindo! Essa é branca, agora estou pretendo colar, mais quatro, uso muito na cozinha Achei super legal Olá amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal O vídeo de hoje está muito legal porque eu vim mostrar para vocês várias comprinhas para o lar Vou mostrar tudo em detalhes do jeito que vocês gostam Chegou muita coisa linda lá da Shein, as comprinhas de hoje vão ser da Shein Vocês vão amar, tenho certeza Eu escolhi tudo com muito carinho para poder compartilhar com vocês, né? São vários recebidos da Shein, eles me enviaram várias coisas para compartilhar com vocês Tem vários pacotes por aqui, estou com um aqui e outro aqui Vou abrir e mostrar tudo em detalhes para vocês Nós temos o código de pesquisa Vocês entram no aplicativo da Shein, vai lá na lupinha e pesquisa o código que eu vou deixar passando aqui para vocês Para vocês encontrarem várias promoções, vários achadinhos e minhas escolhas também, gente E tem como vocês também pesquisarem pela Shein Home Que aí vocês vão encontrar a loja, vocês vão encontrar várias coisas lindas, várias peças maravilhosas Tem como seguir a loja também, tá? Vocês clicam em seguir Eu já sigo a Shein Home, tem várias e várias peças de lá e eu amo, gente São produtos de qualidade mesmo, tem um preço bom Tenho certeza que vocês vão amar E também temos o cupom de desconto, tá? Assim que você finalizar a sua compra, vai em aplicar cupom E digita o nosso cupom que eu vou deixar passando aqui By Glaucia Moura Q3, tá? Para vocês ganharem mais 10% de desconto em toda a sua compra Válido para compras internacionais Desconto é sempre bom, né meninas? Quanto mais desconto, melhor Então não esquece de pesquisar o código e de também usar o cupom Para vocês ganharem mais 10% Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e acompanhar tudo por aqui Deixa muito, muito like nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando, tá? E me ajuda muito E bora lá, para mais um vídeo Já vou começar abrindo este pacote aqui Para compartilhar com vocês, gente Que coisa linda! Deixa eu mostrar O primeiro item vai ser Esse porta-talher de bambu Gente, eu estava doida num porta-talher assim Porque como eu tenho os talheres dourados da Shein, gente Que são perfeitos e de ótima qualidade E eu já mostrei aqui para vocês Eu quero colocar eles neste porta-talher de bambu Olha que lindo Tem muita qualidade Deixa eu abrir, né? Para a gente poder ver Meninas, tirei, né? Plásticozinho para vocês verem como que é De ótima qualidade Esse porta-talher de bambu, meninas Olha, ele é todo em bambu Ó Atrás assim Achei bem bonito Achei de ótima qualidade Vou deixar a foto aqui do lado De como é no site O valor vai estar embaixo Para vocês verem Compensa muito, meninas Olha, me surpreendi com a qualidade E assim que eu colocar os talheres aqui Eu mostro para vocês Agora eu vou pegar o próximo item Gente, este item aqui, ó Eu estava doidinha Para pedir E a hora que eu vi que estava Num valor bom Falei, ah, chegou a hora São vários utensílios, gente Dourado Para combinar com os talheres dourados, né? Porque eu estou amando essa pegada Tem cortador de bolo Tem espátula Tem pegador Espera aí que eu vou mostrar para vocês São uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito São oito peças Acho que eu vou tirar tudo, amigas E mostrar para vocês, tá? Espera aí Gente, que lindo Ó, tem uma concha Muito linda Pesadinha Dá para ver que é de qualidade, tá? Não é aquela coisa levinha Olha esse, gente Para poder pegar a torta, sabe? Ó, o bico mais quadradinho Eu acho que fica ideal Aí o pegador, ó Tudo em dourado, gente Estou super amando essa fase De ter peças douradas, né? Deixa eu ir colocando aqui E mostrando um por um para vocês Deixa eu ver esse aqui Esse aqui, gente É a faca Olha aqui Perfeito Não, meninas É lindo demais E pesado Muita qualidade Não sei se vocês conseguem ver o tanto Que é grosso Que lindo E aí você pega e usa o... Esse aqui para cortar o bolo, né, gente? Ó, a faca E a espátula que fala, né? Para cortar o bolo Gente, que qualidade Impecável De verdade Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Perfeito Do jeitinho Do jeitinho que eu queria Essas dois aqui São colheres Tipo para servir na mesa Pegar o arroz Pegar, né? A carne Que coisa... Gente, super lindo Super de qualidade Compensou muito, viu? E assim E aí tem isso que eu acabo Não encontrando aqui na minha cidade E você encontra tudo, gente Na Shein Home Essas coisas de casa Que são diferentes, né? A gente consegue encontrar E a última peça, gente A coisa mais linda Olha isso Um garfão Mas é muito grande, gente Ó Olha o tamanho desse garfo Para vocês verem na minha mão Muito grande Que legal Que legal, gente Eu amei Que legal Nossa Não esperava que fosse ser tão lindo, gente As peças Oito peças, né? Maravilhosos Valeu super esse item Porque eu não esperava, gente Eu achei que talvez seria mais fino Mais leve, sabe? Não esperava que fosse ser assim Pesadinho E que a qualidade fosse ser tão boa Eu gostei Porque os talheres Que eu tenho dourado A qualidade são ótima Então esse aqui vai ser igual Amei, gente O que vocês acharam? Agora vamos para o próximo item Gente, eu estou abrindo com vocês E assim Tem coisa que eu não lembro bem O que é Vamos ver esse aqui O que é Ai, que legal Esse aqui, gente Se eu não me engano Eu pedi dois Eu vou ver onde está o outro Sabe aquelas prateleiras De colocar Vou deixar a foto aqui do lado Para vocês verem É a prateleira para colocar Caiu alguma coisa aqui no meu colo Espera aí Para colocar no banheiro, gente Que linda Ai, eu pedi preta, né? Ela vem com essas Cola dupla face Se você quiser furar Na parede Você consegue Mas se você quiser só colar Que veio os ganchinhos Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês Veio os ganchinhos, né? E veio essas duas peças Para a gente poder Colar na parede Ou se preferir Dá para parafusar também Ó, a peça é assim É grandinha Eu não achei que fosse ser tão grande Achei que fosse ser menor É vazada, tá vendo? A qualidade é legal Gente, eu não sei Que material é esse? Embaixo parece ser um metal E nas laterais Parece ser um plástico Resistente Sabe? Eu amei Achei bem linda Acho que vai ficar lindão Lindona, né? No banheiro E aí eu pretendo colar Não pretendo parafusar Eu pedi duas dessa A hora que eu achar outra Vou ver se eu acho aqui Só para a gente poder ver Mas eu amei E assim que eu colocar Eu mostro para vocês Gente, esses itens É tão bom Vai caber bastante coisa aqui Tem um outro item Que eu pedi Exatamente para colocar Dentro dessa bandeja Vou olhar aqui E mostro para vocês Esperem só um pouquinho Vou abrir, meninas Esse próximo pacote Porque eu tenho quase certeza Pelo que eu peguei aqui Que o próximo item está aqui Que vai combinar Com a prateleira, né? De colocar lá no banheiro Eu não lembro, meninas Se eu pedi duas prateleiras Ah, foi Eu acho que essa aqui É a outra prateleira Ah, deixa eu ver, meninos Deixa eu só tirar aqui Para a gente ver Se é a segunda prateleira É sim, gente Olha que legal A outra prateleira, né? É igual a outra Então são duas Que vai ficar linda, né? Uma debaixo da outra Vou deixar a foto aí novamente Para vocês verem Como que fica, né? A prateleira Então foram duas E aí o item Que eu pedi Para colocar a gente Na prateleira Que eu acho que vai assim Combinar super, super, super É os porta É shampoo, condicionador Shampoo, condicionador E sabonete líquido Isso Ó, veio bem embaladinho, gente Dentro desse saquinho aqui Ó, eles são assim, ó Vem três Olha, gente Deixa eu tirar um aqui Para vocês verem, ó Ai, peraí Tirar aqui, ó Gente, que brilho Que coisa linda E aqui Imita bambu, né? Ou é bambu? É, gente É de bambu Essa parte aqui Olha que linda O vidro, ele é preto Ou é marrom? É preto, gente Preto Só que vem os nomezinhos Para colocar neles, né? Então são três Ó Três Eu vou colocar, gente Os nomes Vou mostrar para vocês aqui, ó Meninas Vem o adesivo, ó Para colocar Shampoo, condicionador Condicionador Sabonete líquido, né? É adesivo Para poder estar colando aqui, ó Eu vou colar E já mostro para vocês Gente, amei E aí eu coloco na prateleira Para vocês verem Que lindeza que vai ficar Mas depois eu vou instalar no banheiro E vou compartilhar com vocês, tá bom? Olha que coisa linda, gente Esses porta Condicionador Shampoo E Sabonete líquido, né? Eles são bem pretinhos Bem bonito mesmo Eu colei, ó Os adesivos Bem simples de colocar E essa parte aqui, gente A hora que você roda Ele sobe, ó Ficou assim Para poder, né? É Sair o líquido dele Fica lindo E aí, ó As duas prateleiras estão aqui E aí eles é para pôr assim A hora que eu colocar no banheiro A gente vai caber Os três certinho, né? Aí a outra prateleira Eu colocaria assim, tá vendo? Para colocar outra coisa E achei bem bacana Ficou bem bonita Essas prateleiras No preto fosco E combinou perfeitamente Com os frascos Amei, viu? Super compensou Valeu super a pena Deu certinho Da maneira que eu imaginava Agora é só Colocar no banheiro Como eu falei para vocês, gente Não vem Vem uns parafusinhos aqui, tá vendo? Acho que dá para parafusar Não, acho que é só para encaixar, gente Não é parafuso Para parafusar Aí teria que colocar outro parafuso Se for parafusar Porque tem uns furinhos aqui Não sei, mas eu vou colar, né? É bem melhor colar Do que parafusar Bem legal E ver esses ganchinhos Depois eu tenho que ver Onde que é para pôr Mas deve ser Tipo assim Para você colocar bucha Alguma coisa, né? Vamos ver Depois eu vou Quando eu colocar Eu falo para vocês Mas eu amei Agora vamos abrir juntas Esse próximo item Que veio muito, muito Bem embalado Então eu creio que é Uma coisa que eu pedi De vidro Então eu vou tirar aqui Com bastante cuidado Vou abrir, né? Deixa eu ver, gente Onde que eu Sei, gente Está bem embalado Nossa, eu já estou suando Estou com calor Gente, que calor Que calor que está aqui, viu? Ai Vamos abrir Consegui Cuidado, gente Que é de vidro, ó É uma jarra, amigas De vidro Ai, que linda Gente, eu tenho uma dessa E eu pedi novamente E veio igualzinho Achei que eu ia errar, né? Mas é igualzinho Tente cá Ela é perfeita A tampa É de bambu Veda super bem Tem uma qualidade Muito boa, gente É uma jarra de vidro Ela cabe Um litro e meio Cabe um litro e meio E ela é muito bonita, viu? Muito chique Para poder servir E deixar na mesa E é vidro mesmo Tem que tomar muito cuidado Mas é linda, amigas Ó Vale super a pena Eu amo essas peças de vidro Tem que tomar um cuidado, gente Mas, nossa, eu amo Vou guardar aqui direitinho Para depois Levar lá para a cozinha Mas vou pôr aqui de novo Porque qualquer coisa Se eu esbarrar Né? Vou deixar aqui Agora vamos para o próximo item Estou abrindo os pacotinhos, amigas Junto com vocês Vamos abrir esse aqui agora Vamos ver o que é E é, gente Esse Ah, lembrei, amigas Eu pedi um abajur E ele é de USB Ó Amigas, eu estou suando Estou que sou Deixa eu ver se eu consigo abrir Isso Ai, gente Eu achei Será que ele vem para montar? Acho que ele veio para montar Uau Isso mesmo, amigas Olha isso Ele é um cobre Ó Tem um lugarzinho aqui de acender E tem um lugarzinho aqui para encaixar A parte de cima Vou deixar a foto aqui para vocês verem Como que ele fica Como que ele é no site E o valor também Ó Aí veio Ó Aí veio a parte do De montar, né Para ele ficar maior Ó Vou até encaixar aqui, amigas Para a gente ver Ó Aí veio também o cabo Para poder carregar USB Porque perto da minha cama Não tem tomada Então eu queria muito Um abajur assim, ó Aí veio a base, né Para... Ó Aqui é acolchoado, gente Ó Para não riscar o móvel que você colocar Achei bem legal E aqui Ó É rosca E a gente vai rosqueando Que massa A cor dele é linda, gente Muito bonita Veio também, ó O manualzinho O manualzinho, né Explicando E agora é só a gente pôr a cabecinha aqui, ó Vou colocar com cuidado Para não deixar cair Eu não sei se ele está com bateria, né, gente Que lindo Nossa, gente Ele é muito bonito, pessoalmente Ai, que lindo Acendeu Vocês estão conseguindo ver Que lindo Abajur Agora eu tenho um abajur Para colocar na minha cama Aí essa luz é amarela Essa é branca E essa... Ai, gente É amarela, branca E o meio termo, né Ó Vou fazer assim Para vocês verem, ó Apagou Acendeu Amarela Branca E uma mais Assim Que junta as duas cores, né Amarela com branca Gente Que lindo, ó Ele é perfeito, ó É só clicar aqui Ó Apagou Acendeu Gente, que lindo Ai, gente É só carregar Aqui, ó Deixa eu acender a luz Para vocês verem Bem aqui assim Ela tem um lugar Para conectar O cabinho USB Olha que coisa legal, gente Eu amei A qualidade dele É impecável, viu Muito boa mesmo Muito boa, ó E vai ficar lindo Eu amei, amigas O que vocês acharam Desse abajur Nossa Eu vou até deixar ele aqui Que lindo, gente Abajur Vou deixar ele aqui Do meu lado Acho que vocês estão conseguindo ver Para a gente abrir O próximo pacotinho Nossa, gente Que lindo Esse abajur Eu amei Vamos para o próximo item Peraí Então eu vou abrir aqui O pacote Hum Próximo item, amigas É um jogo de suplá Eu tenho um desse Com quatro E eu pedi Mais quatro Gente, tem um valor Tão bom Olha na foto Que eu deixei do lado E a qualidade dele É muito boa É aquele suplá Que você usa Ele suja Você lava na máquina E sai toda sujeira Sabe? Os meus Eu lavo na máquina Gente E eles estão impecáveis E eles são muito bonitos Ó Vem quatro Bem trabalhados São bem bonitos Real E são ótimos Para fazer mesa posta Ó Deixa eu mostrar De pertinho Para vocês verem Como eles são lindos São lindos Gente Eu uso Vocês já viram Usar os meus Nos vídeos Né? E eu amei Aí agora eu tenho oito Então vai dar Para fazer mesa posta Quando vier mais pessoas Gente A qualidade dele É muito boa Ó Mostrar bem de perto Para vocês conseguirem ver Tanto que ele é lindo Aí amei Precisava demais Porque ó É muito bom Ter esse suplaz Que é fácil De lavar E de limpar Para fazer mesa posta Ainda mais quando a gente Tem criança Né? Acaba sujando muito Aqui acontece Agora vamos Para o próximo item Ah Gente Sabe o que eu pedi? Peraí Vocês não vão acreditar O que que é isso? Ai Vai Vai sim Eu sei que vocês vão acreditar Gente Sabe o que eu pedi? Que eu vi lá E falei Não Preciso para a minha vida É uma coisa que eu uso muito Na cozinha Amigas Uso muito E acho que vocês também Acabam usando Que é gente Tesoura Só que não é qualquer tesoura É uma tesoura Gente Olha isso É Tem acrílico Aqui né? Transparente E dourada Gente Olha isso Isso é uma tesoura Amigas Que agora eu vou ter Para usar na minha cozinha Que coisa mais linda Gente Ó Essa parte aqui Olha isso Gente Vê aí Se está pegando direitinho Mostrando tesoura Nossa Tesoura bonita Olha gente Pedir para o teu olhar Se está pegando direitinho Porque essa tesoura Ela é incrível de linda Gente Que espetáculo Que coisa chique Uma tesoura dourada Com acrílico E eu lá cortando Minha cebolinha Cortando uma embalagem Que é preciso Porque gente Eu uso para tudo Até para cortar alimento Eu uso tesoura na cozinha Então é uma coisa Muito Muito prática Gente Que linda Meu Deus Eu estou impressionada Com a beleza E com a qualidade Dessa tesoura Gente Será que corta bom? Vou fazer o teste Aqui na embalagem Gente Corta muito bem Nossa Estou super afiada E acho que depois Conforme for perdendo o corte Eu vou colocar para afiar Acho que tem como Afiar a tesoura Eu nunca afiei a tesoura não Mas acho que tem como Porque essa aqui É perfeita Para a vida Eu amei Gente Olha o que a gente acha Da gente Coisas Que eu nunca Nunca acharia por aqui Olha isso Que linda Amei Me conta aí O que vocês acharam Porque eu estou apaixonada Meninas Agora o próximo item Também uma coisa Muito legal Que eu acho Que eu vou usar bastante E meninas Que é também De vidro É uma coisa bem legal Que eu não conhecia Olha isso Amigas Deixa eu mostrar assim Segurando Ó São canudos De vidro Vocês já ouviram falar Gente eu nunca tinha visto falar Mas a hora que eu vi Eu falei Gente vale super a pena Eles são vidros Borossilicato Que fala Aqueles resistentes Eu pensei Nossa Dá pra lavar Na lava louça Então falei assim Vou testar Ver se é legal Aí vem Os canudos Deixa eu ver se eu tiro aqui Veio este reto E veio Gente a escovinha Pra poder cuidar Limpar direitinho Mas eu já vi Que na lava louça Eles limpam super bem E como são transparentes Você consegue ver bem A sujeira Porque eu tenho uns De inox Gente Que eu fico com medo Eu olho lá dentro dele E falo Gente será que esteve Limpou Sabe E de plástico Também a gente pensa A mesma coisa Olha que legal Gente são de vidros Eles não são muito Compridos Né Mas são de vidros Olha o barulhinho De vidros Só que gente É um vidro Grossinho Eu não sei Se vocês vão Conseguir ver Que é um vidro Grossinho Né E parece ser Resistente Amigas Então acho que Vale a pena Ter Né Não Acho que não é legal Muito pras crianças Usar Mas pros adultos Acho que seria legal Né Porque as crianças Cabam Até a gente Né Deixa cair É só ter mais cuidado Ó Achei muito bacana Deixei a foto Aí pra vocês verem Lá no site Gente Que legal Né Me conta aí Se alguma de vocês Conhecia ou já usava Canudo de vidro E me conta O que vocês estão achando Do vídeo Vocês estão gostando Das peças Tem bastante itens Diferentes pra casa Hoje Né Amigas Eu resolvi pedir Esse último aqui Ó Vocês vão Pirar comigo Que é o que eu queria Muito Não esquece De usar o nosso Código de pesquisa Vou tá passando Aqui novamente Pra vocês Pesquisa lá Na lupinha Pra vocês encontrarem Vários achadinhos Vários itens Em promoções Tá Minhas escolhas Tudo bem E no final E no final da sua compra Aplica o cupom Tá Pra vocês ganharem Mais 10% De desconto Vou deixar passando O cupom Aqui também E meninas Vai tá tudo No box de informações Na descrição Do vídeo Vai tá tudo certinho O cupom Né De desconto Código de pesquisa E também Vou deixar o link De todas as peças Que eu pedi Né De todos os itens O ID Tudo certinho Vai tá tudo Na descrição Do vídeo Pra vocês Tá Amigas Tudo certinho Aí agora Vamos abrir Este item Que eu já sei O que é Vou usar A minha tesoura Aqui Mais antiga Que daqui a pouco Eu vou começar A usar a outra Né Ai gente Eu guardei ela Ali de volta Ó Este item É uma coisa Que eu queria Há muito tempo Gente E que eu tava Fazendo coleção Mas era da Oh Uau Amigas Vou deixar a foto Aí pra vocês Verem o que é isso São vários Potes herméticos Gente De vários Tamanhos Ó Vem muito bem Embaladinho Gente Olha isso Vocês viram aí Veio seis potes Tá meninas Ó Eu vou abrir aqui Meninas Que eu não tô conseguindo Agora A tampa Veio tudo aqui dentro Né E também Achei bem legal Porque veio As etiquetas Ó Pra escrever o nome Do alimento Que você colocar No pote E a canetinha Também Um pouco amassada Mas eu acho Que não danificou Não Ó A canetinha E as etiquetinhas E aí eu vou tirar Aqui direitinho Ó Pra mostrar pra vocês Mas pela foto Aí vocês já viram Né É muito bonito E Vou tirar aqui Vou mostrar pra vocês Tirei aqui Né Das sacolinhas As Vasilhas Gente Ó Elas são herméticas E veio vários tamanhos Ó A tampa é assim Aí veio este tamanho Ó O plástico parece ser bom Parece ter qualidade Veio essa menorzinha Essa aqui Essa Essa grandona Olha gente O tamanho disso Enorme Acho que vai ficar legal Pra colocar arroz Ela é bem grandona Eu queria saber quanto 2 litros e 800 Acabei de ver 2 litros e 800 Essa aqui 1 litro e 400 Essa aqui É 2 litros 2 litros Essa aqui É Deixa eu ver 1 litro e 1 litro e 600 Essa aqui Não sei se eu falei 1 litro e 200 Que eu abri E essa pequenininha 800 ml Então veio 6 Gente Eu amei Achei que Agora vai complementar As que eu já tenho E Isso aqui também Ó Depois que eu colocar Alimento Eu vou escrever Né Aí vem a canetinha Também Achei super legal Acabei de abrir Aqui gente Ver que veio vários Ó Achei que era só um É vários Legal E a canetinha Né Ai deixa eu ver Ela deve ser branca Ó Tipo um giz Ó É um giz É um giz Gente Olha que legal Me conta O que vocês acharam Do vídeo de hoje Né De comprinhas para casa Lá da XIM Gente Quanta coisa linda E de qualidade Eu fico impressionada Toda vez que chega É Eu gosto muito De comprar na XIM Gente Compro mesmo Eu acho muito bom É Espero muito Que vocês tenham gostado Me conta qual foi a peça Que vocês mais gostaram Que vocês também Queriam adquirir Eu sou muito grata Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus